É a minha primeira, então, um pouquinho de frio na barriga, normal, mas vamos ver o que vai dar. Essa é a primeira Jai e é um turbilhão de emoções. Jai UFSM é exatamente isso, um turbilhão de emoções. Nesta 38ª edição da Jornada Acadêmica Integrada, o Centro de Convenções voltou a ser palco da Ciência e Inovação. É uma universidade que pulsa em termos de produção de ciência, produção de conhecimento, produção de tecnologia. Então, nesse sentido, nós estamos amalgamando o estado do Rio Grande do Sul inteiro, os nossos estudantes conectados com trabalhos que envolvem elementos tanto nacionais quanto internacionais. A cerimônia de abertura contou com apresentações musicais, homenagens e palestras, como a do astrofísico e professor da URGS, Alain Alves Brito. Foram premiados ainda as pesquisas acadêmicas de impacto social no primeiro prêmio Tese UFSM. As vencedoras foram Natália Adri Costa e a professora orientadora da tese. O projeto de tese da Natália, me orientando no PPG em Comunicação, trata das mutações comunicacionais do trabalho na indústria criativa. Ela fez um mapeamento desde uma perspectiva crítica, trabalhando com autores que são fundamentais para o campo da comunicação, principalmente com a abordagem dos mapas das mediações de Jesus Martim Barbeiro, para entender as transformações muito importantes que estão acontecendo nas áreas de atuação profissional da indústria criativa, com impactos das tecnologias digitais especialmente. Esta é a maior edição do evento. São quase 6 mil trabalhos científicos, um aumento de 38% em relação a 2022. Além disso, cerca de 500 alunos de outros campos da UFSM também participam da JAI. Por causa da grande demanda de trabalho, as apresentações são distribuídas em 10 sessões de pôsteres e 6 orais. E essa edição ainda mostra que, de fato, o conhecimento transforma a sociedade. E os protagonistas dessa mudança estão por aqui. Os alunos são diversos estudantes dos mais diversos cursos e áreas do conhecimento reunidos por um só motivo, divulgar ciência. E é muito bom porque a gente dá para passar para ver os outros banners do trabalho que é feito dentro do CCR. E eu acho que é muito bom para todo mundo essa pesquisa e imersão nesse mundo acadêmico. Sim, ela é muito importante para a gente, até como futuros pesquisadores, né? Porque é como se a gente estivesse mostrando o trabalho, dando aval para o pessoal de fora da universidade, né? Porque aqui não é só os universitários que visitam, assim, toda a Santa Maria. A Jai, ela é muito importante para a gente que estuda na UFSM por ter a oportunidade de apresentar o nosso trabalho, um pouco das nossas bolsas que são dadas a nós. E é muito importante, está sendo incrível essa experiência. A programação da Jornada Acadêmica Integrada conta também com a Maratona de Inovação, Salão de Extensão, além da Sexta Jai Jovem e a Jai Mirim, construída junto à Comunidade do Geoparque Quarta Colônia. Ambas são destinadas a alunos do Ensino Médio e Fundamental de Santa Maria. As palestras, apresentações, oficinas e eventos musicais seguem até o dia 27 de outubro na UFSM. E aí